Música Eu vou dar o fulano oficial Que merda, hein, Matheus? Olha lá Fala aí Eu deito daquele argentino lá, mão de jacaré, bracis de jacaré, pô, aqui, ó, pra ir na bola Fala, Dario, deixou o PV fazer o gol? Deixei, deixei, deixei pra amanhã morar E a expectativa pro jogo amanhã? Ben, ben erdem, tímiteki anam